Jê Russo Pai, hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa Eu pedi atenção que o senhor segurasse minha mão onde eu for Não me deixasse sem pague, a maldade é demais Eu sinto que ela vai querer tomar um dão E eu tô disposto a te chamar em oração Tenho força de joelho no chão E hoje mesmo eu prometi pra mim mesmo que Não vou parar nem desistir Desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui E onde mais eu ir Sei quem trama contra mim Espere e senta do meu fim Cargando mancha eu fui na neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Mancha na minha neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode DJ Russo Não dá Pai hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa Eu pedi atenção que o senhor Segurasse minha mão onde eu for Não me deixe assim Pai a maldade é demais Eu sinto que ela vai querer tomar um dão E eu tô disposto a te chamar em oração Tenho força de joelho no chão E hoje mesmo eu prometi Pra mim mesmo que ir Não vou parar nem desistir Desanima não é pra mim Deus me trouxe aqui E onde mais eu ir Sei quem trama contra mim Espere e senta do meu fim Cargando mancha eu fui na neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Mancha na minha neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Não dá Não dá Não dá Não dá